Na coluna semanal da presidenta, Dilma Rousseff falou sobre os investimentos no transporte ferroviário. Segundo a presidenta, no programa de aceleração do crescimento 2, estão previstos investimentos de 46 milhões de reais em mais de 4 mil quilômetros de ferrovias até 2014. Dentre as obras estão a Ferrovia Norte-Sul, a Transnordestina, a Ferrovia Oeste-Leste e a implantação do trem de alta velocidade. Dilma Rousseff também falou dos 18 bilhões de reais que serão destinados a projetos de transportes para atender as 24 maiores cidades do país, incluindo o metrô. A estimativa é de que 300 mil passageiros por dia vão utilizar o transporte nesta etapa inicial.